Repasse do Auxílio Financeiro Complementar da União, caiu ou não caiu? Gente, eu vim gravar desse vídeo aqui dizendo que não tinha caído o recurso, de fato, quando eu pesquisei junto ao Conselho Municipal de Saúde, não tinha caído, mas saiu o recurso hoje sim. Tô gravando de novo aqui, conforme prometido. Eu venho agora, começo da tarde, gravar dizendo que o recurso já está disponível. A gente grava e até editar o vídeo e ele ser postado no YouTube, isso leva um tempo para corrigir, dizendo que o recurso já está na conta dos municípios referente ao acerto de contas de maio, junho, julho, agosto de 2023. Então, tá aí, o dinheiro já está na conta, agora 30 dias para pagar. Agora, a portaria de junho, essa ainda não saiu e a gente espera que ela saia até o dia 28, até sexta-feira e assim que sair, nós vamos falar aqui no nosso canal. Por enquanto era isso, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal e se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.